Um suspeito de assaltar na Universidade Estadual de Maringá foi preso. O da semana passada entregou esse que a polícia pegou ontem. Conta, Claudio Maara. As imagens são do suspeito chegando à delegacia de Maringá, trazido pelos investigadores da sessão de furtos e roubos. Ele é suspeito de participar, com comparsa, de um assalto contra pessoas que estavam em um laboratório na Universidade Estadual de Maringá. Na mesma semana em que o crime aconteceu, a polícia já prendeu o primeiro suspeito. Restava ainda o segundo, o que aconteceu agora. Mas além disso, segundo relatos das próprias vítimas, eles teriam agido armados. Pelo menos um deles estaria com uma arma de fogo. No primeiro depoimento do primeiro suspeito preso, ele disse não tratar-se de uma arma de fogo e sim um simulacro, ou seja, uma arma não verdadeira. Isso a polícia ainda vai apurar. E o que resta a polícia descobrir ainda é onde estão os objetos levados. Porque segundo essas vítimas, eles levaram celulares e também notebooks. Nós conversamos com o delegado que comandou os investigadores em busca da solução desse caso. Ele fala sobre o que será feito na sequência dessa investigação. Eles confessaram o crime, doutor? Os dois confessaram. E quanto aos produtos que eles teriam roubado? Um diz que vendeu o celular para um desconhecido. O outro alega que um parente dele tem um problema e achou ruim dele estar com um objeto, quebrou, jogou no bueiro, ele vai tentar localizar. Agora, doutor, no dia do crime eles agiram, inclusive com violência, estavam armados, não? É, mas estão alegando que é um simulacro que o outro alega que dispensou esses dias atrás, antes de ser preso, né? Então agora a polícia não localizou a arma verdadeira, mas eles também não apresentaram simulacro nenhum. Então estão sendo indiciados por roubo agravado com uso de arma. O importante é que a polícia agiu rápido e esclareceu esse crime, né? Para demonstrar aí para a comunidade acadêmica da UEM que a polícia civil está empenhada em elucidar os crimes, qualquer tipo de crime aí, seja dentro da UEM ou fora. Ou seja dentro da UEM que a polícia civil está empenhada em elucidar os crimes,